É o último dia pra você aproveitar essa oferta imperdível da Ardi. É o seguinte, você vai comprar 7 peças sinalizadas, vai levar 8. Vai comprar 10, vai levar 12. Oportunidade perfeita pra você investir no seu próprio negócio, porque o lucro é garantido, mas eu preciso te lembrar que nessa promoção Compre e Ganho, somente nas peças sinalizadas, e termina hoje, tá? Olha aqui a nossa arada cheia de coisa linda da Ardi. Pra mais informações, você liga lá na Ardi, 993067480, é o Zap Zap, ou 30241334 Ardi, na Avenida Princesa Isabel, número 700, Centro de João Pessoa. Ardi, a lingerie de quem? Mostra aí na tela. Nação Almeida.